Olá, meu caro, tudo bem? Eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E nesse vídeo eu irei discutir com você os conceitos de missão e visão de uma empresa. Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, nesse sininho vermelho aqui embaixo. A missão de uma empresa é a razão de sua existência. O porquê que ela existe. E não pensem que uma empresa existe unicamente para ter lucro. Ela existe também para atender a um propósito, um objetivo social que é tão importante quanto o próprio lucro. E outra característica importante da missão é que a missão é atemporal. Por ser a razão de ser, ela não tem prazo para acabar. De modo que uma empresa pode ter a mesma missão até o fim de sua existência. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de missão de empresas conhecidas para vocês entenderem esse conceito. A missão do Banco do Brasil é ser um banco de mercado, competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade. Já a missão das Havaianas é conquistar os consumidores por meio de marcas e produtos diferenciados, criando valor para acionistas e clientes e atuando com responsabilidade ambiental. E por fim, a missão do Pão de Açúcar é garantir a melhor experiência de compra para todos os clientes em cada uma das lojas do grupo. Já a visão pode ser entendida como a posição que a empresa alveja alcançar, o que ela quer ser no futuro. E ao contrário da missão, a visão pode ser alterada no decorrer das atividades da empresa, já que ela é temporal. E eu vou te dar um exemplo. Uma empresa pode ser como visão, ser a maior de sua região dentro de seu segmento. Após ela conseguir esse efeito, ou seja, ser a maior empresa de sua região, essa visão tem que ser alterada. Ela pode ter uma nova visão agora, por exemplo, ser a maior de sua cidade, a maior de seu estado, a maior de seu país. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de visão para vocês entenderem também esse conceito melhor. A visão do Banco do Brasil é ser o banco mais relevante e confiável para a vida dos clientes, funcionários e acionistas e também para o desenvolvimento do Brasil. Já a visão das vaiãs é ser uma empresa global de marcas, desejada no segmento de calçados, vestuários e acessórios. E por fim, a visão do Pão de Açúcar é ampliar a participação no mercado brasileiro de varejo e tornar-se a empresa mais adquirida por sua responsabilidade social e contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Mas aí você deve estar se perguntando, A minha empresa é pequena. Sendo assim, tem como definir a missão e a visão dela? A resposta é sim. Toda empresa, por menor que seja, deve ter claro sua missão e sua visão. Inclusive, esse canal de contabilidade tem a sua missão e sua visão. Vocês querem saber qual é? A missão desse canal é ser um canal informativo, educativo, que auxilia a dissipar conhecimento contábil e administrativo junto à sociedade. E a visão é ser uma referência entre os canais de YouTube que tratam sobre conhecimento contábil e administrativo. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que curta, comente e compartilhe, porque assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!